Fala rapaziada Correria, mano E aí? Vou puxar aqui, ó Pode deixar, pode deixar É rapaziada, tamo corrido aqui Deu tempo de eu bater um rango ali Aí, guinchão aí, chama É, ela tá dando partida Eu acho que dá pra... É Eu não tenho, né? Eu vou tentar ligá-la aqui E aí, rapaziada Nossa, é o seguinte Já volto pra vocês aqui, o bagulho tá louco É, rapaziada, finalmente Vamos levar a braba agora pra pintar, né? É isso, chama Você é louco Aí Depois eu vou deixar aqui na descrição Galera precisar de guincho aí É nóis Chama Rapaziada Ó a cena Cê é louco, fi? Chama Aí Quer ajuda aí? Tá de boa? Tá de boa? Só acho que não vai ter o puxador Vai ter que arrumar um lugar pra pôr É por causa que o puxador Tive que arrancar por causa do intercooler Que passa aqui o cano Morou A gente já tá acostumado, já sabe Aí É, né? A gente vai lá pra Praia M Gold agora Vamos que vamos Deu tempo de almoçar de boa ali Deu, né? Agora só Vamos ver se vai pegar o Tá Vai pegar Vai pegar Vai pegar, peraí Vou tentar abaixar um pouco a frente Pra ver se vai É Pode ir, pode ir Pode ir Vamos ver se vai Aí É, rapaziada Vamos levar lá, né? Teve que dar uma baixadinha na frente aqui Tá quase Vou fechar aqui Agora já era Já anda com os toquinhos já, filho Aí sim É mesmo? Aí, rapaziada Precisou, filho Carro baixo Você está ligado Também carrega Aí, brabão aí Ô, e aqui a turma Eu até vi que você deu uma pegada ali O bagulho dá uma subiada Não tem nada, né? É? Aí O bagulho dá uma bruta, hein, filho Ó Chama, filho Você está doido Então é isso aí, rapaziada Agora a gente vai pra lá Chegando lá, não é grava mais pra vocês Vai acompanhando aí Não tem nada, não é grava mais pra vocês No per se Não tem nada Não tem nada Não tem nada Gente, não tem nada Não tem nada Não tem nada E aí rapaziada, chegamos na Prime Gold, certo? Agora a gente vai descarregar aqui a picape, olha que brabo mano, você é louco, a gente vai descarregar ela aqui agora Vê mano, precisou aí de guincho, vou deixar o Instagram aqui, tá? Quem precisar aí já sabe onde que encontra guincho, fechou? O Vanderlei, vou deixar o telefone, vou contar tudo certinho E a gente vai descarregar aqui, o Marquinhos não tá aqui, tá ligado? Ele pode almoçar agora, mas como a picape tá andando, eu vou deixá-la aqui na frente, depois ele vê o que ele faz Qualquer coisa ele me dá um toque, a gente vem aqui também Vamos descarregar a brabo aqui, já nós voltamos, vou dar uma ajuda aqui, que massa Vamos descarregar a brabo aqui, já vamos descarregar a brabo aqui Vamos descarregar a brabo aqui, já vamos descarregar a bat hem Vamos descarren e educar ali, já vamos descarregar a brabo aqui na frente, eles voltam, eu vou deixar o trabalho aqui, já vamos descarregar aqui, agora vamos descarregar a brabo aqui, já vamos descarregar a praia e costar aqui, está mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim que ele Que ele encostar aí Você está ligado né mano Vou entregar na mão dele E vamos que vamos Então rapaziada A tintinha está aqui Está os arquinhos também E aí men Só na boa? Opa Vai ligar para o Marquinhos Para ver se Chamar o patrão aqui Chama o bravo aí Vai ficar encarregado também da picape Vai sobrar para você Lógico Marcha né filho É rapaziada Está aí Está toda depenada Coitado Tadinho Mas está aí As paraxotas aqui dentro Desse naipão E é o seguinte galera Quem que for de cambé aqui Quiser fazer um trampo aqui Na Prime Gold Já está aí o telefone Está ligado? Fortalece eles aí também Segue eles no Instagram Porque eles que vão estar postando Tudo sobre a picape Então vocês acompanham No Instagram Beleza? Está aqui o telefone também DDD 43 E não perca Demorou? Então é isso aí mano Vai acompanhando aí Logo logo Nós estamos ativos E não perca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma